O ciclone Debbie passou por Queensland, na Austrália, e deixou um rastro de destruição. Mais de 60 mil casas estão sem eletricidade. Não há indicação de vítimas mortais, mas existem zonas de difícil acesso, principalmente nas áreas costeiras. A falta de eletricidade vai ser um problema por alguns dias, mas há uma enorme limpeza a fazer, como se pode ver, que vai demorar dias. A passagem deste ciclone de categoria 4 foi bastante assustadora. O vento entrava por baixo da casa e toda a casa tremia, era atingida pelo vento e pela chuva. Foi uma experiência impressionante e irreal. O ciclone Debbie foi classificado como tempestade tropical, mas move-se para o interior do país, arrastando fortes chuvas e ameaça de inundações. O ciclone Debbie foiface na 30 mil casas. Tchau! O ciclone Debbie foi o veniu. Obrigado.